Entra pra mim, entra pra mim, entra! Na Mira da Notícia Os investigadores do 4º Distrito Policial aqui no Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, estão investigando a ação de uma quadrilha de assaltantes que conseguiram realizar um assalto contra uma empresa de ônibus que fica na região da Tabuleta, também na Zona Sul de Teresina. Observe nessas imagens de uma câmera de segurança que primeiro um dos elementos passa em frente à empresa. Logo em seguida, um veículo de cor escura chega trazendo o restante da quadrilha. Imagens já dentro da empresa de ônibus mostram também que durante o tempo inteiro que a ação acontece, elementos vão até o bebedouro para beber água. Em seguida, um deles, com o auxílio de uma lixadeira e também de um pé de cabra, ele consegue abrir o cofre. No final de toda a ação, a quadrilha vai embora, levando cerca de 50 mil reais. Os investigadores contam também com a colaboração dos telespectadores e de toda a população na ajuda de localizar os elementos. O chefe de investigações do 4º Distrito Policial Amorim chama a atenção para o primeiro que aparece nas imagens passando em frente à empresa de ônibus. Já do lado de dentro, ele aparece com a camisa cobrindo o rosto. Mas, de acordo com o caminhado, você pode conhecer este elemento e ajudar a polícia a localizar. E assim, o restante de toda a quadrilha será presa. Se alguém reconhecer esse cidadão, ligar para a gente, para a gente começar a investigação e ter positivo para as pessoas, o resultado para a sociedade, principalmente para a empresa de ônibus. Quem tiver informações sobre esses elementos, principalmente esse que você frisou, que é o de camisa azul, que primeiro passa em frente ao portão, dá até para se ver o rosto dele. Em seguida, dentro da empresa, ele já aparece com a camisa cobrindo o rosto. Quem tiver algum tipo de informação, que contato, que canal a gente pode estar entrando com o 4º Distrito Policial para passar as informações? O número do telefone é 32-27-16-35. Vai entrar com a equipe aqui da investigação do 4DP? A pessoa que passar a informação terá a identidade mantida em sigilo. Perfeitamente, companheiro. A gente nunca vai citar o nome das pessoas que estão ajudando a gente aqui na delegacia do 4DP.